Essa daqui é uma fralda tamanho único com ajuste por botões. Essa fralda vai regular de um bebê de 5 quilos, que é equivalente a um bebê de 3 meses, até 17 quilos, que é equivalente a um bebê de 2 anos. Durante todo esse período, com 20 fraldas ecológicas, você pode substituir cerca de 5 mil fraldas descartáveis que iriam diretamente para os aterros sanitários. Nesse sistema de ajuste, quando a gente observa esses botõezinhos frontais, a gente pode fazer a regulagem da fralda. Quando ele está totalmente aberto, a fralda está de seu tamanho maior. Quando nós abotoamos, pegando o terceiro botão e abotoando ele aqui em cima, nós vamos deixar essa fraldinha pequena. Ela vai diminuir de tamanho. E quando a gente pega o botãozinho do meio e abotoamos, nós vamos deixar essa fralda no tamanho médio. Então, você vai regulando de acordo com o crescimento do seu bebê. Esses dois botõezinhos verticais servem para quando você usa a fralda de pano no bebê, você pode, depois de usar, enrolar a fraldinha, dobrar aqui as abas e utilizar esses botões invertidos para estar armazenando as fraldas para o momento da lavagem. Ou até mesmo, se você estiver na rua, tiver cocô na fralda, você pode enrolar, guardar dessa forma para poder vedar o cheiro e ficar bem guardadinho. Dentro da nossa fralda, com ajuste de botões bebês ecológicos, nós temos essas barreiras laterais de elástico caseado. Nosso tecido interno é o dry fit, que é um tecido que faz um efeito sempre seco e tem uma resistência em filtrações. Essa é uma fralda de bolso e, por dentro, o tecido dela é o pull, que é um impermeável de uma excelente qualidade. Essa é uma fralda versátil. Você pode usar sem absorvente para poder levar o seu bebê para a piscina. Você pode utilizar com absorvente de fluxo médio, que é o absorvente diurno, durante o dia. Ou você pode estar utilizando com absorvente noturno para usar durante a noite. Você pode utilizar por cima ou por dentro do bolso da fralda. Nós temos também a opção do contorno para o momento em que o bebê vai dormir, para ele ter uma maior capacidade de absorção. Nesse modelo de fralda de pano, você pode também experimentar os nossos acessórios opcionais, como a capa anti-vazamentos. Nesse modelo de fralda de pano, você pode usar o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê para o seu bebê.